Música Começou a andar de moto, não pode parar mais E aí a gente vai fazer agora, né, já o dever de casa, que você já sabe o caminho Ficou com medo de ir pra faculdade, pro trabalho, que é um pouco mais distante, faz o dever de casa Entendeu? Como é que você tá se sentindo aí? Rapaz, inicialmente foi difícil, viu? A gente realmente precisa ir de uma instrução Fora quando a gente sai ali do Detran, a gente acredita que sabe de alguma coisa Do Detran da escola, né? Da escola, isso, e você não sabe nada E aí quando você vem realmente pras ruas, faz todo esse passo a passo Que é todo um processo que ele te ensina, desde o freio, desde a virada, tudo Aí sim você começa a ganhar um pouco mais de confiança Dá medo, ainda tô com medo, mas vou com medo mesmo, com toda a prudência E ensinada, então tá sendo bem bacana Ensinada, orientada e treinada, viu meu povo? Deixa o like pra fortalecer Iniciando mais um vídeo, certo? Assista até o final Que dona Adriana, né? Vem sendo medo de pilotar a moto dela, ó A Flo E aí vocês vão acompanhar agora o dever de casa Porque eu não vou estar com ela sempre E o dever de casa hoje é orla, retorno, mudança de faixa pra melhorar mais Certo? Então vamos embora, viu Adriana? Vem cá, vale a pena o investimento, o combo, diga aí Total Invistam, invistam porque é a sua segurança É a sua vida, então vale muito a pena Todos os macetes Que na verdade não é você aprender somente a pilotar Mas é todo esse sistema que existe, né? De posicionamento de pista De saber o que os outros têm a intenção de fazer Do que não tem É velocidade, elemento surpresa Freemagem de emergência Já tô cortando a Adriana de falar É isso aí, tudo que você resumiu A gente fazendo esse curso Eu vou fazer melhor Vou deixar logo aqui, ó A lista de treino que ela fez aqui, ó Quem quiser, dá uma paradinha aí E dá o print Aí, tá passando aqui agora, ó Então foram todos esses treinos Mais de 10 treinos aí Que a gente fez Esse é o combo, é a lista de treino que é feito Antes de pegar o trânsito E vamos embora, viu Adriana? Vá na frente Assim, dê ritmo Olhe, entendeu? E desenvolva Além do mais que você vai pegar a esquerda Tem que desenvolver mais A prioridade é andar na direita Mas como a gente vai fazer retorno Realmente vai ter que pegar a esquerda É necessário Ela vai na dela, meu povo Ó, a gente já tá quase no Nas últimas aulas Ela pegou dois combos, né? De seis aulas E aí, esses últimos treinos Depois do... Que eu fui na garupa dela Aí ela já faz só E aí eu vou observando os atos, né? Que ela vai ter O poder de decisão Porque tudo vai vogar agora Como ela vai pilotar O momento certo de fazer a mudança de faixa De acelerar De olhar Entendeu? Então eu vou ver toda essa situação aqui Ela agora sozinha Já tá pegando um pouquinho de corredor ela Não é sempre Mas já tá pegando E aí acompanha agora aqui a realidade Viu? Do treino O dever de casa Como eu falei no início do vídeo Não é mais pra ela parar Entendeu? Começou a pilotar Já era Não é pra parar mais Por mais que ela esteja com medo Ela tá com medo Medo é um sentimento Meu povo Do ser humano É normal É diferente de pânico Medo é uma coisa Pânico Pavor Aí já é totalmente diferente Entendeu? Ela tá com medo Mas ela tá treinada Ela tá no trajeto que ela conhece Ela sabe o que tá fazendo Entendeu? Olha lá Ela tá olhando Talvez se ela esqueceu A seta ligada É normal Ela perdeu um pouquinho Do equilíbrio Quando tá mudando E olhando Também é normal Porque tá iniciando agora Ela é pra fazer Esse retorno aqui Não deu pra fazer É o que eu falo Pros meus alunos Pros minhas alunas Perca a entrada Né? Do seu destino Mas não perca a sua vida Pô, Edson Essa palavra é muito forte Pois é Eu sou bem realista Eu não tô aqui pra ficar Maquiando nada pra vocês Então não deu pra fazer Uma entrada Não deu pra fazer Uma mudança de faixa O que é que você tem que fazer? Segue mais adiante Que vai ter outro retorno Pra você entrar Entendeu? Não adianta você insistir É E fazer de qualquer jeito No desespero E dar errado E você se acidentar aqui Entendeu? Aí Então assim Ó o carro na direita aí A autoescola É Nas aulas de moto Não vai pro trânsito Talvez você pergunte E aí A aula no trânsito Como é que funciona? Não funciona Entendeu? Até porque Eles não são Obrigados A dar aula de moto No trânsito Certo? Se não tem obrigação Entendeu? Você vai conseguir aí Arranjar um parente Um primo Irmão Pra te ajudar Aí pro trânsito E se você mora Aqui em Salvador Bahia Eu ainda tô dando Esse tipo de aula De moto É no trânsito É no trânsito E se vocês Deram pausa Na lista aí Vocês viram Que teve treino De garupa Então eu já fui Na garupa dela E aí homem Fala youtuber E aí pai Tamo aqui já Já tá desenvolvendo Aí ó Ó a pilota aí Monitorando agora Chega Aí Pessoal da autoescola Reconhecendo Então Até me perdi Um pouquinho no assunto Pronto Mas é isso Moto Não vai pra trânsito Quem ensina os pessoal No trânsito É parente Entendeu? Já eu sou o pioneiro Nesse tipo de aula Aqui Entendeu? E aí vocês vão ver A paisagem agora Aí viu Coisa boa Dia tá bonito Olha lá Olhando aí ó Já mudou de faixa Com a seta Pra Pronto Ela vai pegar Esse retorno A moto abriu Um pouquinho Teve treino De curva Também Por isso Que ela não perdeu Viu Ela não perdeu Essa curva aí Porque teve O treino De curva Fez um pouquinho Assim Segura Mas é normal Meu povo Hoje É a primeira vez Dela sozinha É No trânsito Viu Com a moto dela Mais cedo Que eu não gravei A gente foi Pro trabalho Aí o carro encostando Tá vendo? Dá mais ritmo E aí Eu tô aqui Justamente Pra fiscalizar E orientar Mais ainda Entendeu? Essa via É 70 Qual é o mínimo Pra se andar Aqui Os carros Vem botando Porque aqui No trânsito A maioria Não tá passeando A maioria Tá com pressa E outra Parece que Só anda atrasado Esse povo aqui Então tem que ter Um bom senso Você tá iniciando Pega E anda na direita A não ser No caso dela Agora que vai fazer Um retorno Pra esquerda E você vai ter Que se organizar E se programar Pra ir pra esquerda Ó E desenvolver Quando você Vier pra esquerda Quando você Vier pra esquerda Desenvolva É obrigação Só desenvolver Porque na esquerda O pessoal Vem botando Meu povo Além do mais Aqui que é 70 E tem gente Que conhece O radar aqui Anda 90 A 100 por hora Porque sabe Onde é que Tá os radars E aí Eu vou dando Auxílio Entendeu Como eu tô dando Agora Porque ela tem Que ter essa visão De quem vem atrás Ela tem que ter Essa percepção Deu um legal Pro cara ali Que ele fez Jogando com tudo Agora Mudança de faixa O dever de casa É esse aí Tem que desenvolver Ela sabe O que tem que desenvolver Aqui pra jogar Pra direita Porque a gente Já fez isso Aqui uma vez E deixe uns Parabéns Pra Adriana Viu meu povo Eu moro Eu moro em Salvador Bahia O meu Instagram Vai tá passando Embaixo Faltou a seta Meu Instagram Vai tá passando Também Não dê Meu Instagram Vai tá passando Embaixo Certo Qualquer dúvida Caso eu demora Mas eu tô Mas eu tô olhando Como eu falei Deixa os parabéns Aí pra Adriana E assim É dado os primeiros Passos de Adriana Sozinha no trânsito Viu Não é fácil Certo Os primeiros dias É difícil mesmo Ó a visão Olhando Ó Pra tirar a dúvida Né Tô com dúvida Isso aqui é uma estratégia Que eu passo pros meus alunos Tem que tirar É O ponto cego E usar a visão periférica E tem que ter um espaço Na frente Pra não bater O carro tem que tá Um pouco distante Porque é o tempo Que você olha pra trás E E retorna Olha pra frente E aí A gente vai fazer Isso aqui de novo Viu Pra cada vez Ela ter mais ritmo Fez uma vez Fez duas Fez três Na décima vez Ela já vai ter mais ritmo Já vai ter mais Segurança Entendeu meu povo Sendo que a gente treinou De uma rua fechada Não venha pra cá Querer fazer isso aqui De primeira não Porque vai dar ruim Tem gente que quando Olha pro lado Já perde o equilíbrio Vou olhar Já perde o equilíbrio Entendeu Não venha de primeira Tem que treinar Na rua fechada Primeiro Aí a gente volta Que ela mora aqui A gente tá na orla Da Boca do Rio Não vou filmar Onde ela estaciona Também Tem a garagem dela Então eu passei Aqui três atividades E essa daqui É uma delas É o dever de casa Do aluno Da aluna a fazer Porque quando eu não estiver Aqui Tem dever de casa Que é mais perto De casa Tem dever de casa Que é um pouco Mais distante E assim sucessivamente Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Certo Acompanha o canal Acompanha Os próximos casos De aluno Que eu pego E eu vou ficando Por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Do canal Valeu Tá piscando Tá gravando Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON